O jurista Dr. Luiz Flávio Gomes foi recebido com um café por profissionais do direito em barretos, advogados e defensores públicos. O jurista está na região para divulgar o movimento Quero um Brasil Mais Ético, que busca novas lideranças empenhadas em combater a corrupção no país. Luiz Flávio Gomes também está lançando o último dos seus 57 livros, O Jogo Sujo da Corrupção. O livro pode ser considerado o porta-voz do movimento que propõe, entre outras coisas, uma faxina eleitoral. Quero um Brasil Ético é um movimento que expressa a indignação do povo hoje com a corrupção. Ninguém tolera mais. Ao mesmo tempo, o Quero um Brasil Ético sustenta um tipo de voto em 2018, que nós chamamos de voto faxina, que significa limpeza. Leia-se. Eu não voto em corrupto. 2018, essa limpeza é indispensável, porque senão o Brasil continuará governado por ladrões e não terá futuro. Não terá futuro. Porque os ladrões que nos governam acabam puxando todo o dinheiro para eles. Não sobra para educação, saúde, médicos, hospitais, remédios. Isso a população está sentindo todos os dias. E também é o que está gerando uma insatisfação popular muito grande. O povo está muito revoltado. Bem revoltado. Mas com razão. O serviço público é muito ruim. O jurista afirmou que outras instituições do Brasil apresentam problemas necessitando também de mudanças. Nós estamos com problemas no Brasil e em todas as instituições. Particularmente o Supremo Tribunal Federal. Muito problema. Aí há muita interferência política dentro do Supremo. E a raiz do problema, e aí que nós queremos contribuir, é a indicação política para o cargo. Está errado. Nós temos que mudar isso. Está errado. Não pode ter indicação política para um cargo da magistratura, que é o cargo mais importante. Nós precisamos agora meter a mão nos problemas, cada um contar com o apoio da população, ir para o Congresso Nacional e tentar mexer mesmo em tudo isso. Só que a população tem que apoiar. Se a população se julga incapaz de fazer tudo isso, e normalmente é mesmo, delega. Mas apoia quem faz. Porque na política tem gente aí que não serve para nos governar. Manda embora. Mas os que são bons têm que ter apoio. Seja bem-vindo ao YouTube. Luiz Flávio Gomes é doutor em Direito Penal por uma Universidade de Madrid e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP São Paulo. Lecionou na Argentina e no Peru e atuou como advogado, promotor de justiça e juiz em São Paulo. O jurista deve retornar em breve a Barretos e falou sobre o seu novo livro. O livro nosso, O Jogo Sujo da Corrupção, já está nas livrarias, é fácil, inclusive pela internet. Por exemplo, na Livraria Saraiva, se encontra pela internet, não está nem, acha fácil. Neste livro nós demos um retrato do que é a corrupção, que o problema dela não é só o que o cara embolsou. Ele meteu a mão e ficou rico. O problema é que esse dinheiro faz falta para o hospital, faz falta para a escola, faz falta para a justiça, para a segurança, faz falta para tudo. A corrupção é muito ruim e, ademais, no livro eu trago uma luz no fim do túnel. Tem saída. Com um grande apoio popular, nós podemos moralizar isso aqui, faxina em corruptos, faxina dura, um castigo duro nos corruptos. Aí começa a limpeza que o Brasil precisa. O advogado barretense, o doutor Chafei Ansei Neto, falou da satisfação em receber o jurista e de apoiar as propostas dele. Nós temos hoje a visita de Barretos, um grande jurista, o professor doutor Luiz Flávio Gomes. Para se tomar uma ideia, o doutor já foi delegado de polícia, juiz, promotor de justiça, advogado. Tem um vasto conhecimento jurídico, profundo conhecimento. Atua há muitos anos, foi um dos idealizadores dos cursos à distância com o Instituto LFG. E hoje nós temos a honra de recebê-lo em Barretos. Fizemos um receptivo com algumas lideranças, com alguns advogados, para dar-lhes as boas-vindas na cidade de Barretos. Temos nele uma pessoa de um caráter muito grande, imensurável. Ele realmente traz uma segurança que eu acho que o brasileiro precisa. Tem uma conduta digna, uma vida digna. Eu acho que vai de encontro com os anseios da população. A população hoje está cansada de corrupção, de desvio de dinheiro, de falcatruas. Ele traz uma nova política. Eu acredito muito na pessoa do doutor Luiz Flávio Gomes, pelo histórico que ele tem. Em tudo que ele ainda pode nos acrescentar, personifica toda essa composição limpa, transparente, que nós precisaríamos dos políticos.